No vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma manteiga super saudável e muito simples. Essa ideia serve principalmente para quem é vegano ou para quem busca sempre uma alimentação saudável. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque em um outro vídeo aqui do canal de marmitas da semana, eu acabei incluindo essa manteiga nas receitas e algumas pessoas perguntaram como é que fazia essa manteiga. E é claro que eu venho trazer agora para você. Confira o passo a passo. Eu começo colocando 200ml de óleo de coco em seu estado líquido, só pode ser em estado líquido, duas colheres de sopa de azeite de oliva, 100ml de leite, nesse caso estou usando leite vegetal, leite de castanha do Pará, uma colher de chá de vinagre de maçã ou pode ser suco de limão, meia colher de chá de sal e cúrcuma ou açafrão. A quantidade da cúrcuma ou açafrão vai depender de sua vontade, de sua preferência com relação à intensidade da cor da manteiga. E o açafrão também ajuda a dar um gostinho. Depois bate toda essa mistura no liquidificador por mais ou menos uns 5 minutos, despeja em um recipiente, pode ser de plástico, de vidro, o que você preferir, e põe na geladeira até ficar na forma sólida. E depois você deve continuar conservando na geladeira. Eu gosto muito de usar essa manteiga no pão, às vezes eu gosto de um pão assado, e eu gosto muito de usar esse pão que é sem glúten e é vegano também. É uma produção do restaurante Prato do Dia. É um pão muito gostoso, super saudável, feito com ingredientes naturais. Esse é sabor ameixa com pedaços de castanha do Pará. Se você mora na cidade de Santo Antônio de Jesus, que é aqui onde eu moro, na Bahia, e ficou interessado em saber mais sobre os produtos desse restaurante Prato do Dia, que é uma empresa que oferece produtos veganos, 100% veganos, trabalha com refeições, lanches, pães, pizzas, bolos e outras encomendas. O endereço do Instagram do restaurante tá aqui pra você conferir na tela. Lá na página do Instagram tem todas as informações que você precisa, caso você queira fazer alguma encomenda e experimentar os produtos. E a manteiga, depois da refrigeração, ela fica com essa textura. Eu gosto de jogar um pouquinho de orégano por cima e esquentar esse pão pelo menos uns 2 minutos na airfryer ou no forno também serve, ou até na frigideira, porque as bordas ficam crocantes e por dentro fica molinho. E eu gosto dessa textura. E uma dica pra você conservar esse tipo de pão. Eu geralmente corto em fatias e separo nesses sacos plásticos dessa forma e ponho no congelador. Pra descongelar, é só tirar do congelador e ficar em temperatura ambiente por pelo menos 1 hora ou até menos. E se você tiver com pressa, você pode colocar essas fatias no forno. Em 2 minutos ou 3, ele já volta à sua forma natural. Bom, nesse vídeo eu tive como inspiração o canal da Mussinha. Nesse canal tem muitas receitas veganas, então se você tem interesse, se você é vegano ou tem interesse em ser, vale a pena você conferir. Inclusive, ela faz doces deliciosos lá, eu fico babando. Então tem muitas receitas por lá. Eu vou deixar o link aqui no card ou na descrição desse vídeo pra você conferir. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve pra não perder nenhuma atualização. É só clicar nesse botãozinho vermelho e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti